Você sabia que grande parte das famílias jogam todo mês dinheiro no lixo? Quando eu falo de estar jogando dinheiro no lixo, eu não estou falando daquela moeda que fica lá no carro, perdida em casa. Não estou falando de espécie, eu estou falando das atitudes que a gente comete todos os dias em nossas casas. Essa rotina, esse hábito do consumo não controlado. Mas isso é difícil mesmo da gente ficar observando. Geralmente a gente chega em casa, está cansado, vai tomar seu banho, vai jantar à noite, de manhã já sai para trabalhar. Mas a gente tem os nossos familiares, nós temos os nossos pets, nossos filhos que estão lá consumindo. O seu pet consome todo dia, em todos os sentidos, os seus filhos também abrem geladeira, comem, bebem, se divertem, assistem televisão, jogam seus videogames. Tudo isso, nós temos que ficar atentos a um detalhe simples. Será que nós estamos tendo excessos e desperdícios nessas atitudes? E eu afirmo, como profissional da educação financeira, lidando diretamente com o comportamento das pessoas, nós temos que ficar muito atentos. Parar pelo menos uma vez aí, a cada um mês, dois, três, fazer lá uma reunião, fazer uma grande reflexão. Será que nós estamos consumindo em excesso? Será que nós estamos tendo desperdícios? E onde? Ah, pode ter certeza. Nós temos uma lição de casa, sim, para fazer. Vamos reunir a família e vamos falar um pouquinho sobre o nosso consumo, os nossos hábitos de consumo que nós temos todos os dias. Vamos começar pelos mais básicos, energia elétrica, água, gás, alimentação de forma geral. Você sabia que nós temos um excesso em média de 20, 30, podendo chegar até 50% em tudo que nós consumimos dentro do nosso próprio lar? Nós fazemos compras muito mal estruturadas. E quando esses bens ou produtos ou alimentos chegam em casa ou até serviços, porque muitas vezes tem pessoas assinando um, dois, três, quatro streaming e tem o hábito de assistir somente um. Mas por que eu tenho quatro? Talvez eu esteja realmente pensando, vai que eu queira assistir, mas eu não assisto. Desperdício. Ou seja, eu estou em excesso. E os aplicativos? E os delíveres? Oh, estou hoje meio cansado, vou chamar aqui o delivery e fazer aqui uma boa alimentação. Eu acostumo, não quero mais fazer em casa e começo a fazer isso com frequência. E seus filhos, logicamente, vão seguir o mesmo caminho. Quando a gente vai no supermercado, não faço lista. Estou totalmente desprotegido, porque fico vulnerável aos impulsos de compra. E quando eu vou com fome, então, nem se fala. Nós precisamos olhar para todos os itens de consumo. Eu proponho você fazer um diagnóstico mesmo. Sabe aquela fotografia de 30 dias? Onde você vai entender para onde está indo cada centavo do seu dinheiro? Você vai perceber que nós temos excessos e desperdícios em quase todas as nossas atitudes. Mas como é que eu combato isso? Com a educação do comportamento financeiro. Esses hábitos foram impregnados ao longo da nossa história, das nossas vidas. Como é que eu faço para mudar um comportamento? Não dá para mudar do dia para a noite. Você vai ter que fazer inserções contínuas. Se eu aprendi em 10, 20 anos a fazer errado, como é que eu posso, do dia para a noite, falar assim, vou começar a fazer certo? Por isso, não existe mágica. Olha, daqui para frente eu já estou corrigindo tudo. Não. Você vai ter que fazer isso de uma forma incessante. E olha só, hein? Sem falarmos no que podemos reutilizar, reaproveitar, reciclar. Essa questão é muito importante. Se você olhar para os guarda-roupas, as gavetas dos nossos quartos, todas estão totalmente lotadas, cheias. Não tem nem onde colocar mais roupa lá. Será que nós precisamos em casa comprar mais roupas? E se comprar, por que não então doar por num bazar ou vender por um brechó? Enfim, nós temos que fazer uma lição de casa. Nós precisamos fazer com que esse recurso chamado dinheiro seja respeitado. Porque as pessoas acham que respeitar dinheiro é você pegá-lo na mão e falar assim, não, eu vou ficar aqui, vou poupar. O maior ato da educação financeira comportamental é o poupar deixando de gastar. E não necessariamente pegar o dinheiro e aplicar, e poupar, e guardar. Não. Onde mais você pode ganhar em seus recursos financeiros? Reduzindo seus excessos, seus desperdícios. E somam, em média, 20%, 30%. Vou deixar aqui pra você assistir um card muito legal, já faz algum tempo que eu até gravei, mas ele faz todo sentido. Ganhe 300% ao ano dos seus recursos, do seu salário, do seu ganho. Você vai perceber que não é só guardando dinheiro, e sim poupando, reduzindo excessos e gastos dentro das nossas casas. Esse é um ensinamento que a educação financeira traz como prioridade. Se eu não respeitar os meus atos de consumo, principalmente dentro do meu lar, certamente eu não estarei praticando educação no comportamento financeiro. As pessoas ainda entendem que educação financeira é um ato de finanças, é um ato de aplicação financeira, de investimentos. Eu falo sempre, o ato de investir é um ato complementar. É depois que eu guardei, que eu protegi o meu dinheiro, é que eu vou potencializá-lo, fazer e render juros. Chamamos de dinheiro, nada mais. Mas o grande segredo está dentro do seu lar, da sua casa, da sua família. Ok? Então, mãos à obra. Vamos começar a respeitar o seu dinheiro, deixar de rasgar dinheiro, deixar de jogá-lo no lixo, pra que você possa efetivamente canalizá-lo para a realização dos seus sonhos, dos seus propósitos de vida. Até porque você pode e deve ser feliz. E para que você possa contribuir ainda mais com a educação financeira, eu quero pedir seu like, que você compartilhe esse vídeo, que você se inscreva no canal Dinheiro à Vista e não se esqueça do sininho, para que você possa receber minhas próximas notificações. É importante quando a gente está ensinando, que a gente também pratique. Quero aqui trazer algumas experiências que eu pratico dentro da minha própria casa, do meu próprio lar. Nós temos pets, nós usamos de reciclagem, inclusive, na areia, que eles consomem lá, né? Porque nós tiramos os dejetos e a areia fica limpinha e continua aquela areia, às vezes, uma semana. Nenhum problema. O importante é colocar a areia com qualidade, para não ter odor e tudo mais. Coisa simples, mas hoje é muito importante, né? Olha só, outro ponto também. Nós reciclamos o lixo de casa já há mais de 30 anos. Acredite ou não, nós temos lá uma cooperativa que ela até paga. E nós pegamos esse recurso, muitas vezes doamos. Muitas vezes lá no passado foi para comprar os pãezinhos da padaria. Você vai falar assim, nossa, que coisa chata. Não! Isso chama-se economizar. Usando a reciclagem como um meio para você, não só cuidar da sua grana, do seu dinheiro, mas, acima de tudo, do planeta. Sendo realmente um cidadão responsável pela sustentabilidade do nosso planeta. Tem muitas opções. Temos lá diversas roupas que nós doamos. E para fechar essa minha economia em casa, nós tínhamos até um tempo atrás um gasto de energia elétrica aproximadamente de R$ 1.500,00 todos os meses. Fizemos um estudo, vamos colocar energia solar. Resultado, hoje nós gastamos R$ 150,00 por mês de energia elétrica. Uma grande economia. Ah, mas Reinaldo, você teve que investir. Sim, nós tivemos que investir nos equipamentos, no sistema solar, mas a economia certamente veio rápido e ela vai perdurar por 25 anos. O investimento vai ser pago em 5 anos. Então, estou pensando não hoje, e sim há mais de 20 anos. Isso significa sustentabilidade da sua própria família. Quando falamos em economizar dinheiro em nossa família, eu quero apresentar para você algo que você e sua família deve maratonar. Estou falando do primeiro streaming de educação do comportamento financeiro de Flix. Eu vou deixar aqui na descrição para que você conheça e faça com que esse streaming possa ajudar você e conduzir você e sua família para a sustentabilidade financeira, por que não dizer, para realizar mais sonhos.